Gente, vou comer o meu panetone, pensa na pessoa que tá com a vontade de comer o panetone, achei hoje, vou comprar, mais barato, 8 reais mais barato, nossa, isso, como que eu tô com vontade, não vi a hora de chegar aqui em casa, nossa, tô apavorada, só achei que ele fosse tudo branco, surgiu alguém que não foi convidado, nunca faz isso, hoje que eu estou gravando, fez, faz mal não. Hum, hum, cafezinho, nossa, muito bom, quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa que a gente encontra, nossa. Não deu nem pra ver, assim dele, né, ficou longe. Hum, hum. Vou comer mais. Tem glúter, mas sinto muito, não tô comendo nada com glúter. E esse ano, de 2021, nada com glúter, graças a Deus. Já deu uma murchada boa, desenchada boa. Mas, a gente tá com muita vontade e não vale a pena fazer, não. Né, deixar de comer, não. Olha. Olha que maravilha, olha. Hum. Gente, o céu é aqui, viu? Né, Bob? Você tá me olhando aí, o céu é aqui, ó. Hum. Gente, mas pensa numa coisa boa, ó. Ó. Nossa, muito bom. Graças a Deus, não tenho alergia de nada, né? Por isso que a gente tem que dar graças a Deus em tudo, por tudo. Hum. 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 Muito, muito, muito bom. Muito, muito obrigada. Ficam com Deus.